Veja um comentário deixado aqui na palavra de hoje aqui do canal. Não entendo por que tantas provações. Sou um bom cristão, mas as lutas só aumentam. Tantas crises. Me sinto injustiçado e estou desanimado. O que devo fazer para mudar essa condição? Eu vou responder essa pergunta na palavra de hoje. Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que hoje a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a paz de Cristo te acompanhe onde quer que você esteja. Se você hoje estiver passando por um momento de luta, de provação, Tenha certeza, o Espírito Santo de Deus estará ao seu lado, Te confortando, te consolando, te ajudando, Para que você possa vencer. Para que você possa se fortalecer. Aliás, quero já convidar você a escrever a frase profética de hoje nos comentários. Hoje você vai colocar a seguinte frase aqui nos comentários. O Senhor é a minha força. Escreva agora. Essa é a nossa frase profética para que se cumpra na tua vida. E eu quero agora apresentar diante de Deus o teu nome, o nome da tua família em oração. E digo mais, quero orar diariamente por você e pela sua família. Quero adotar você em oração. E para que você seja alvo dessa oração, para que você receba, Você precisa estar inscrito aqui no canal. Já se inscreveu? Não ainda? Então clique no botão inscrever-se. Clica no sininho e escolha todas. Todas. Assim você vai receber todas as orações que eu faço aqui. Tá bom? E lembre-se sempre de apertar no gostei. Porque assim você está sinalizando para o YouTube Que esse vídeo traz algo bom, que é respeitoso E que pode ser mostrado a mais pessoas. Assim você me ajuda muito. E eu quero agora orar por você. Querido Deus. Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar eu apresento a vida desta pessoa Que colocou aqui o seu nome O nome dos seus entes queridos As suas orações Suas petições Eu apresento, meu Pai Cada uma das pessoas que me ouvem agora E peço Estenda tua mão para abençoá-las Que hoje o Senhor afaste dessas pessoas Todo o mal Toda dor Todo desconforto Toda distração Para que ela possa receber A mensagem do Senhor A palavra que vem do céu E que essa palavra possa penetrar em seu coração Trazendo transformação, mudança, restauração Senhor Senhor Fale com cada um de nós Segundo a nossa necessidade Cada um aqui, Senhor Precisa de algo Então, meu Pai Fale conosco Que nós possamos agora ser alimentados Pela tua santa palavra Assim eu peço em nome de Jesus Cristo Amém Depois que eu entregar a mensagem A palavra Eu quero fazer uma nova oração por todas as áreas da sua vida Então fique comigo até o final Muito prazer Eu sou Ney Santos E é com muita alegria que eu trago até você agora Num oferecimento do livro digital Os 7 bons conselhos A palavra de hoje Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Segundo escreveu Mateus capítulo 5 Versículos do 43 ao 48 Lá está escrito assim Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Mas eu digo Amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons E derrama chuvas sobre justos e injustos Se vocês amarem aqueles que os amam Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso E se saudarem apenas os seus irmãos O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso Portanto Sejam perfeitos Como o perfeito É o Pai Celestial de vocês Meus amados irmãos e irmãs Estamos diante de palavras do Mestre Jesus Cristo Palavras que Jesus dirigiu aos seus discípulos E ao público que o ouvia Jesus está trazendo aqui uma recomendação Importantíssima Para que eu e você consigamos viver melhor Vamos começar pela expressão Sejam perfeitos Quando nós ouvimos isso Rapidamente nós pensamos Mas é impossível ser perfeito como Deus Sim Ser perfeito como Deus em tudo Isso é impossível Mas Jesus pediria para nós Algo impossível de ser realizado Será que Jesus aqui Está se comportando como aqueles escribas Aqueles fariseus Aqueles doutores da lei Que atavam fardos pesados E colocavam sobre os ombros dos seus discípulos Será que Jesus está cobrando de nós Algo que é impossível de ser praticado Eu creio que não Alguns dizem que o que Jesus está falando aqui Ou o sentido dessa perfeição que Jesus pede Não é a perfeição completa De todas as ações De todos os atos como Deus é Mas é a perfeição de intenção de coração Alguns chamam isso de reto intento É quando você Mesmo na sua dificuldade Limitação na sua imperfeição Você tem um coração transformado por Deus E você quer fazer a vontade de Deus Você não quer nem pensar em desobedecer a Deus Então eu também creio Que o que Jesus está cobrando de nós aqui É pelo menos A perfeição da intenção Pode ser Que a nossa intenção Não consiga ser plenamente praticada Mas pelo menos ela existe No coração Sabe Aquela coisa de Jamais querer desobedecer o Pai Aquele desejo de fazer a vontade do Pai Assim como nós oramos no Pai Nosso Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como no céu Então eu vejo que Jesus está aqui nos convidando A termos uma perfeição de intenção Pode ser Que você não consiga acertar todas Mas o seu desejo A sua vontade É fazer o melhor para Deus E quando ele fala sobre amar os inimigos É interessante que ele fala de algo que Especialmente nessa época Era revolucionário Porque a tradição dizia Ame os seus amigos E odeiem os seus inimigos Como ele disse Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Mas eu digo Amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem E ele explica o porquê Que nós devemos fazer isso Para que vocês venham a ser filhos De seu Pai que está nos céus Para que nós possamos parecer com o nosso Pai Assim como a gente vê em situações De semelhança física Não é interessante quando você vê de repente Uma moça ali com seus 15 ou 16 anos E ela tem os mesmos traços da sua mãe Ela parece demais com a sua mãe Ou filho com o Pai Então Isso é algo que Jesus quer Que aconteça na nossa vida Que nós sejamos parecidos com Ele Que é parecido com o Pai E para que sejamos parecidos com Deus Precisamos ter em nós também O caráter de Deus E Deus Ele não trata A nós Ou a qualquer outra pessoa Mesmo os que não conhecem a sua palavra Com a justiça Que muitos querem Ele trata Com misericórdia É isso mesmo Jesus Está nos mostrando com essas palavras Quando diz Porque Ele faz raiar o seu sol Sobre maus e bons E derrama chuva Sobre justos e injustos Jesus está mostrando Que Ao contrário do que Alguns pensam O Deus Do qual Ele fala O seu Pai Não faz Contabilidade De méritos Ou deméritos Ele manda chuva Para quem é cristão E para quem não é Para quem faz oração E para quem não faz Porque Ele é o Deus Da misericórdia E não da retribuição Na dinâmica da fé Não funciona a lógica Da meritocracia Mas Da bondade divina Alguns vão dizer Ah, mas então Eu estou sendo obediente A toa Porque o desobediente Também recebe as bênçãos de Deus Mas aquele que pensa assim Muito provavelmente Ainda está No grupo dos desobedientes Porque aquele que de fato Nasceu de novo Recebeu De novo O caráter A imagem E a semelhança de Deus Não consegue pensar Na justiça Sobre aquele Que precisa de misericórdia Então Quando nós De fato Nascemos de novo Recebemos A imagem e semelhança De Deus Que nos foi tomada Lá no paraíso Depois do pecado de Adão Nós passamos a pensar E agir como Jesus Nós passamos a ter A mente de Cristo E a mente de Cristo Ela não vem Para punir O culpado Mas Para oferecer Uma oportunidade Ao arrependimento Ao perdão E a reconciliação No comentário Que eu li Num dos vídeos Da palavra de hoje Alguém escreveu assim Não entendo Por que tantas provações Sou um bom cristão Mas as lutas Só aumentam Tantas crises Me sinto injustiçado E estou desanimado O que devo fazer Para mudar Essa condição A primeira coisa Será mesmo que você É essa pessoa Tão boa assim? Será mesmo que você É um bom cristão Como você diz? Eu creio que sim Eu creio que você é E eu explico por que Se tem um grupo De pessoas Que estão À mercê De lutas Injustiças E perseguições Esse grupo É o dos cristãos Verdadeiros Porque foi assim Desde o princípio Se você Olhar as páginas Do novo testamento E ver ali A igreja primitiva Você vai ver Que os cristãos Sempre Os verdadeiros Sempre foram Perseguidos E qual é a importância De compreender isso? Que o cristão Ele passa mesmo Por lutas Provações E perseguição Qual é a importância De você compreender isso? Primeiro Pacificar os conflitos Internos Quando você entender isso Você vai parar De ficar em crise Sabe? Quando vier a aprovação A luta Você vai entender Que seja Como for Deus vai te ajudar A vencer E você vai sair Dali Melhor Do que entrou Segundo Você vai crescer Como ser humano E colher os frutos Dessa mudança Quando crescemos Quando amadurecemos A nossa vida Torna mais fácil Mais leve Você também Vai aprender Que ao passar por isso Você vai ser livre Para dar o seu melhor E lutar com convicção E por último E talvez E por último O mais importante Você A medida que passa Passa por essas provações Lutas e perseguições Você Se torna Mais parecido Com o mestre Então Você passa Para a nova fase E eu quero agora Apresentar a sua vida Em oração Diante de Deus Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Nós queremos Obedecer E praticar A tua palavra As vezes É difícil Senhor Muitas vezes Estamos diante De situações Em que desanimamos Muitas vezes Nos entristecemos Por isso Precisamos Da tua força Precisamos Que o Senhor Nos ajude Não apenas A ser Ouvintes Mas Praticantes Da tua palavra Que essa palavra De hoje Seja uma verdade Na nossa vida Queremos Senhor De fato Nascer de novo Da água E do espírito Ter um encontro Verdadeiro Com Jesus Para que assim Possamos A cada dia Nos parecer Mais e mais E mais Com Ele Senhor Nessa hora Eu também Apresento Diante do teu altar Aqueles que estão Sofrendo com Enfermidades Alguns com dores Enfermidades físicas No corpo Outros Com enfermidades De natureza Emocional Ou espiritual Eu peço A cura Senhor Para cada Uma dessas Pessoas Peço Também A libertação Aos cativos Aqueles que estão Aprisionados A vícios Ao pecado E a tantas Coisas que Oprimem Aprisionam Senhor Liberte-os Toca Também Nos relacionamentos Casamentos Que precisam De restauração Famílias Famílias Que estão Vivendo Conflitos Desunião Alcance Essas pessoas Oh Pai E eu peço Meu Deus Que as boas Novas Do Evangelho A boa notícia Da salvação Aquele que crê Possa chegar A cada Canto Deste mundo A cada lugar Que mais E mais Pessoas Se empenhem Em pregar O Evangelho Em anunciar A boa nova Aos que estão Aflitos Angustiados De forma Especial Eu oro Também Pelos meus Ofertantes Pessoas Pessoas Bondosas Generosas Que tem semeado No teu reino E com isso Elas me ajudam A socorrer Os aflitos Os necessitados Os missionários Aqueles que estão Em clínicas De recuperação Buscando Uma nova Chance Meu Deus Visita Os meus Ofertantes Com Prosperidade Com Abundância De recursos Que eles Possam ser Surpreendidos Com portas Abertas Com recursos Que vêm De todas As partes Afasta Deles O devorador Afaste Deles Tudo aquilo Que possa Causar Prejuízo E coloca Oportunidades Para eles Ó Pai Que cada Ofertante Possa receber Infinitamente Mais Do que Aquilo Que ofertou Que o Senhor Possa socorrê-los Com paz Com saúde Com prosperidade Com força Com sabedoria Que eles Possam prosperar Em tudo Que empreenderem Senhor Ajude Os meus Ofertantes A ter uma Vida plena Abundante Que eles Vejam O fruto Da sua Semeadura Que eles Tenham Uma colheita Farta Riquíssima Em bênçãos Espirituais E materiais Toca no coração De outros Para que também Sejam Ofertantes Nessa obra Para que mais E mais pessoas Se levantem Para semear No reino De Deus E colher As bênçãos Dessa semeadura Assim eu peço Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Amém Se você Sentiu Um desejo De ser Ofertante Nessa obra Mande uma Mensagem Dizendo Quero ser Ofertante Para esse Número Que está Aparecendo 43 9 2 0 0 1 29 73 Essa também É a nossa Chave PIC Celular Se você Quiser Fazer Uma Oferta Deixe Deus Usar Você Como Instrumento Abençoador Ou Abençoadora Nessa obra E que Deus Te retribua Abundantemente Louvado Seja Deus Que o Seu Dia Seja Repleto De paz Alegria E muito Ânimo Se você Tiver Tempo Para ver Mais um Vídeo Está Aparecendo Um Vídeo Aqui Que Também Pode edificar A sua Fé A sua Vida Lembre-se De se Inscrever No canal Ativa O sininho Das notificações Clica No gostei Deixe O seu Comentário Isso É muito Importante E me Ajuda Muito E agora Fique Com Deus Eu Estou Indo Com Ele Também